A Gabiela A Gabiela A Gabiela Agora não vai Passar na frita A lesão do dedo Quem quer matar a Gabiela A Gabiela A Gabiela Toma a bomba Pum Pum Pedrinho Quem mais Eles vão Eu Não quero Batata 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 Quem mais que a Batata Sra. Quem mais que a Batata Você fica com a Batata Alguém mais que a Batata O que é espina? Alguém acha a batata? Não? Vou passar pra outra, hein? Quem que é espina? Calma. Muita calma nessa hora. Pedro, que é espina de que? De que é espina? De que é espina? De que é espina? Não.